Após ter suas atividades na Venezuela paralisadas por mais de dois anos por conta do bloqueio dos Estados Unidos, a gigante energética Chevron vai voltar a operar no país. Uma licença emitida pelo Departamento do Tesouro estadunidense liberou a empresa de retomar a produção de petróleo nas quatro plantas mistas que ela opera em conjunto com a estatal venezuelana PDVSA. A permissão entrou em vigor no dia 26 de novembro e poderá ser prorrogada a cada seis meses. A produção das empresas nas quais a Chevron tem participação pode chegar a 200 mil barris por dia nos próximos meses, o que poderia aproximar o país da meta de um milhão de barris diários. Número dois, elevar a produção em cinco meses ao redor de uns 200 mil barris por dia pode significar para a Venezuela um ingresso de mais ou menos uns 5 mil milhões de dólares em um ano. Isso dependendo da taxa de imposto, dependendo da taxa de regalias. Mas os termos estipulados pela licença dos Estados Unidos geraram dúvidas sobre como a Venezuela irá cobrar seus direitos sobre a produção. Segundo o documento emitido por Washington, a Chevron está proibida de pagar impostos e royalties para o Estado venezuelano e dividendos para a PDVSA. Analistas, entretanto, argumentam que a proibição seria apenas um truque discursivo por parte do governo dos Estados Unidos. Isso porque, por lei, não é a Chevron que deve pagar os impostos e royalties devidos, mas sim as empresas mistas das quais ela é sócia minoritária. Na última sexta-feira, o governo venezuelano, a PDVSA e a Chevron assinaram acordos para a retomada das operações, mas não anunciaram detalhes sobre os lucros e os mecanismos de arrecadação. É a dizer, eles empleam uns tecnicismos que são medianamente válidos para tentar justificar ou imponer o relato de que o governo dos Estados Unidos não está dando financiamento nem oxígeno ao governo de Venezuela. Eu creo, mais bem, me inclino por a possibilidade de que Chevron e, ou melhor dito, A postura que o governo venezuelano adotará segue nebulosa. Mecanismos legais aprovados nos últimos anos permitiriam que o Estado cede seu controle acionário das plantas mistas à empresa estadunidense. Uma decisão como essa poderia servir para incentivar os Estados Unidos a eliminarem mais sanções, além de atrair outras empresas estrangeiras a realizarem negócios com a PDVSA. Entretanto, a medida poderia ameaçar a hegemonia estatal no setor energético. Em primeiro lugar, seria o que já se lhes está otorgando, que é o controle operativo. Hoje em dia, o controle operativo o tem a PDVSA como socio-mayoritário, o que decide, hoje em dia, o que se vai fazer e como se vai fazer, o decide PDVSA. E nesta licença, praticamente se estabelece que quem vai tomar essas decisões é Chevron. Então, as decisões operativas de reparación, de apertura de tal ou qual pozo, todas essas coisas, as vai decidir Chevron. Já por aí há um retrocesso.